O sangrento combate entre Lampião e forças do governo no município sergipano de Capela. A morte de dois bravos sertanejos, o sargento João Cavalcante e o fazendeiro Elias Marques da Silva. Uma ameaça do bandido que se cumpre tragicamente. Só agora posso dar alguns pormenores relativos ao combate que, com um grupo de bandidos chefiado por Lampião, mantiveram, próximo ao município sergipano de Capela, as volantes dos tenentes Liberato de Carvalho e Manuel Neto, este da polícia pernambucana e aquele do exército. Esse encontro, conforme tive ocasião de informar, teve lugar a dez do ocorrente e foi cruento. Apanhados quase de surpresa, os cangaceiros ofereceram certa resistência, fazendo disparos contra as tropas durante algum tempo, o necessário para organizar com alguma eficiência a fuga que se verificou, assim mesmo, em desordem. Como se sabe, os bandidos não deixam nunca ficar no solo seus companheiros, vítimas das balas das autoridades repressivas. As suas retiradas são feitas de tal maneira que, no local do combate, não ficam mais que as manchas de sangue. Peridos e mortos estão carregados, a fim de que tenham os socorros de que necessitam e as sepulturas previamente escolhidas. Pois desta vez os bandidos não puderam levar os seus mortos. Dois corpos ficaram no teatro da luta, sendo que um deles o do célebre bandoleiro Zé Baiano, autor de numerosas façanhas. Espalhados pelo mesmo local ficaram também armas, munições, apetrechos diversos, Tudo convenientemente arrecadado pelas volantes que se empenharam no combate. Infelizmente, a polícia sofreu também perdas irreparáveis. Alguns soldados das colunas Liberato e Manuel Neto foram sacrificados no campo da luta, deixando no seio da tropa um vácuo enorme. Entre esses mortos, dois houve que dificilmente poderão ser substituídos. Eram dois bravos que se empenhavam na contenda, cheios de bravura, com entusiasmo e denodo. Os sargentos João Cavalcante, de Nazaré, de Pernambuco, e Elias Marcos da Silva, de Santa Brisa, na Bahia. Segundo estão informados, esses dois bravos sertanejos perderam a vida naquele combate, Ambos vítimas de sua bravura, que atingia as raias da temeridade. João Cavalcante era um homem experimentado. Comandante de um dos pelotões dos nazarenos foi dos que deram combate aos bandidos no raso da Catarina, Logrando desalojá-los desse local, onde até então tinham permanecido impunes. Quando Lampião se encontrava no território pernambucano, João Cavalcante foi dos seus mais terríveis perseguidores. Graças a sua bravura, a sua perseverança, a sua tática, o bandido sofreu revezes sem conto. Revezes que o levaram a transpor a fronteira em busca de outra unidade federativa, onde pudesse pôr em prática os seus desígnios perversos. O outro, Elias Marcos da Silva, já não era um moço. Chefe de numerosa família, vivera sempre entregue a sua lavoura na cidade baiana de Santa Brígida, até que Lampião resolvera perturbar o seu sossego. Elias recebeu um ultimato, desacatou-o, recebeu nova ameaça, colocou-se em armas para repelir qualquer ataque, armou toda a população de Santa Brígida e se pôs na defensiva. E nunca Lampião teve coragem de atacar a cidade fronteiriça de Santa Brígida. Agora, parece que o homem que infundia terror aos bandidos viera de encontrar morte trágica. Um seu irmão, o Sr. Jacó Marcos da Silva, jura vingar a sua morte. Acompanha-no nesse juramento os numerosos membros da família do bravo sertanejo. Conforme o noticiário que nos envia o correspondente dos diários associados em Jeremoabo, encontrou morte trágica no combate ferido a 10 do corrente, o sertanejo Elias Marcos da Silva. Lampião sempre temeu esse bravo sertanejo e a prova de seu temor é a carta cujo facsímile publicamos, colhida pelo Sr. Vítor do Espírito Santo, na sua excursão pelos sertões nordestinos. Nessa carta, assim se expressa do seu próprio punho o bandido. Ilustríssimo Sr. Elias Barbosa, estimo suas saudações com todos. Lhe faço esta em vista de ter notícias que o Sr. está com um pessoal em armas contra mim. Portanto, quero que faça como homem. Saia da rua e me persiga. Estou pensando que o Sr. está ganhando muito porque quer pegar a questão comigo. Sr. ter menor agravo de mim ou, por outra, pensa que sou tolo. Eu tenho comido o toicinho com mais cabelo. Se o homem que tem questão comigo dorme pouco e, quando pega a questão sem razão, muito pior. Pois nunca lhe agravei e, se lhe contaram alguma história, é mentira. O que tenho para lhe dizer de pilhéria fica para quando nós se encontrar na luta. Sem mais, Capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o terror do sertão. Cumpriu-se, assim, a ameaça terrível. Matéria publicada no jornal O Diário de Pernambuco, de 23 de janeiro de 1932. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.